Hoje de manhã os servidores da SUFRAMA fizeram a paralisação, eles reivindicaram melhores salários. Os servidores pedem a reestruturação do plano de cargos e salários. Os servidores da SUFRAMA hoje recebem menos do que a média do governo federal. Para você ter a ideia, o servidor da SUFRAMA hoje recebe como remuneração 4.400 reais. Enquanto um servidor de nível superior do ministério que nós fazemos parte recebe 14 mil reais. Não que a gente queira ganhar o que ganham lá fora, a gente só quer ganhar a média do serviço público. A paralisação deve continuar até a próxima quinta-feira, quando a medida provisória 660 deve chegar ao Congresso Nacional. Se a resposta não for positiva, vai ter greve na semana que vem. Se a greve acontecer, o prejuízo será de 200 milhões de reais por dia ao Distrito Industrial, segundo o sindicato. Desde 2008, os servidores pedem melhores salários. A última paralisação havia sido em novembro do ano passado. E a nova secretária de Educação de Manaus assumiu hoje o cargo com o compromisso de melhorar o desempenho do município no IDEB, que é o Índice da Educação Básica. Kátia Schwaiká assumiu o novo cargo ao lado do prefeito e do secretário de Educação do Estado. A nova secretária da CEMED disse em entrevista que tem consciência do grande desafio que terá pela frente. Acho que ao longo desse tempo que eu fui digerindo e tentando encontrar as conexões entre a pauta ambiental e a pauta de educação, eu fui tendo a exata dimensão do desafio, mas assim, ganhando cada vez mais o apoio, o suporte do prefeito, e entendendo o quanto que a gente, a prefeitura já conseguiu fazer na educação, eu vou tentar dar um gás, assim, porque eu tenho muita energia. Ela é carioca, mas mora há 23 anos em Manaus, é professora da UFAM. Para o prefeito, o currículo e o trabalho à frente da Secretaria de Meio Ambiente ajudaram na escolha. O maior desafio é melhorar os números do IDEB, o Índice de Educação Básica. Já melhoramos o IDEB, na primeira, melhoramos de maneira bastante significativa, mas não a ponto de nós nos darmos por satisfeitos, porque a Manaus que eu peguei, ela tinha uma posição absolutamente ridícula no IDEB, comparando com as demais capitais e comparando até com as cidades do interior do Amazonas. Era de vergonhar mesmo. Com a saída de Kátia, Itamar de Oliveira, que era subsecretário da SEMAS, assumiu a secretaria. Há todo um trabalho na SEMAS, pretendemos ainda fazer a revitalização da Lagoa do Japiim, a construção do novo horto municipal e dar um enfoque bem maior agora na educação ambiental. Na área de meio ambiente, o maior desafio é manter áreas verdes preservadas nas comunidades. Em Manaus, uma mostra de cinema exibe gratuitamente, durante toda a semana, filmes australianos, uma forma de aproximar os manauenses dos costumes e da cultura da Austrália. Essa é a primeira vez que a mostra de filmes traz para Manaus clássicos da Austrália e histórias inéditas, gravadas e produzidas no país. A parceria da Secretaria de Cultura com a Embaixada Australiana exibe até sexta-feira cinco filmes nos mais variados estilos. Todos esses filmes mostram a cultura da Austrália, as passagens lindas e ao povo, o povo, desculpa, para que os brasileiros possam conhecer a Austrália melhor. Este é o quarto ano que a exposição australiana percorre o Brasil. Em Manaus, a parceria internacional traz sempre filmes que não estão disponíveis em locadoras ou sites na internet. Nós sabemos que o amazonense adora cinema, ir ao cinema, fazer cinema. Então, já há quatro anos, estamos fazendo esse trabalho de divulgação do cinema internacional para a população amazonense. Os filmes são indicados para todas as idades. O drama policial Estrada do Mistério abriu a mostra e teve um público acima da média esperada pelos organizadores. A estudante Francine participou e afirma que a oportunidade é única. É muito difícil acesso a certos filmes, principalmente os dependentes de outros lugares do mundo. Esse professor universitário aproveitou para trazer a turma de relações internacionais para uma atividade de extensão. O cinema tem essa característica de servir como ponte cultural entre uma região e outra. E a seleção foi extremamente criteriosa. Nesta terça-feira, a partir das 18h30, será exibido o filme Fazendeiro de Ostras, que relata a história de dois irmãos que vivem um drama em Sidney. O filme é cercado de romance, comédia e drama. Todos os filmes foram traduzidos e legendados para o português e serão exibidos até esta sexta-feira, dia 27, no Teatro Jebes Medeiros, no Ideal Clube, na Avenida Eduardo Ribeiro. A entrada é franca. E uma última notícia. Agora à tarde, houve uma tentativa de fuga no complexo penitenciário Anísio Jubim, com página BR-174. Segundo a polícia, apesar de tudo já ter sido controlado, ainda há policiais do batalhão de guarda no local. Por hoje é só. Você rever todas as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo. E você também pode interagir com a gente por meio do nosso número do WhatsApp, que está aqui na sua tela. A gente se despede com imagens ao vivo, agora que são 18 horas e 42 minutos, na capital amazonense, da Avenida de Jaume Batista, com trânsito intenso, mas fluindo. A gente se vê amanhã, aqui no Jornal em Tempo, às 18h20. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri